gente olha isso aqui bom bonita eleição né são meia a guarda é tá valendo a pena para nós que não almoçou e ali ela põe uma flor muito lindo aqui né que pena que as mangas estão novas olha ali carregado de manga carregadinho de manga e a gente vai fazer um prontinho de árvore aqui um curso de paisagismo e jardinagem estou aqui olha aí o que é olha lá o povo lindo demais o que é isso aqui gente é goiaba nossa tá meio judiado isso aqui ó